Eu acho que ninguém está preparada para a maternidade, não, para o pós, não, acho que não. Acho que nós romantizamos muito o pós-parto e o lado da maternidade. E se calhar quando eu falei sobre a depressão que eu tive pós-parto, foi porque eu acho que escondemos muito isso, não queremos falar, estamos sempre com medo do que vão dizer, ou dos, não sei. Dos juízes que vão fazer. Mas o que é que tu sentias? Era tristeza? Eu estava numa triste, eu estava triste, sentia-me triste, chorava muito e já não conseguia ver as pessoas à minha volta. Não conseguia, as pessoas irritavam-me. O menos irritavam porque irritavam mesmo, porque sim, tinha motivos para me irritarem. Não, mas de repente não tens paciência, a tua energia está tão negativa que tudo o que está à volta é errado. Mas em relação aos teus bebés, tu fizeste logo vinculação, sabes que há momentos em que quando se vê os bebés pela primeira vez, é nosso, é mesmo, eu vou-me ter que relacionar com este terno. Eu senti logo uma boa relação com elas, agora aquela coisa que dizem que é logo o primeiro amor, eu acho que nós vamos nos conhecendo, é uma relação que o amor vai crescendo. Aquela coisa de, uai, o meu amor, claro que senti quando estavam no meu colo, quando colocam duas bebés aqui, é um sentimento indescritível, não é? Mas acho que é um amor que vai crescendo e muitas mulheres também se censuram por causa disso. Exatamente. Os homens falam mais sobre isso porque às vezes acontece, como é óbvio, vão se apaixonando pelos bebés, e também não estão grávidos, às vezes falam mais sobre isso de, é um amor que depois vai aumentando. E eu acredito que é um amor que aumenta todos os dias e sinto que no primeiro impacto, ok, são minhas filhas, gosto muito de vocês, mas isto agora ainda vai começar, estamos a conhecer. Completamente. Estamos a conhecer.